Aplausos Queria primeiro agradecer muito a presença de todos vocês A gente sabe como é esse dia de estreia A gente quer ver caras de quem está afim de estar com a gente E vocês tiveram ótimos Eu queria fazer uma listinha de agradecimentos Que é um pouquinho grande Porque eu não sei se Camila trouxe para mim para falar Esqueceu Então eu vou falando e você vai me lembrando Se eu esquecer de alguém Susana Guardado Obrigada Muito obrigada A gente quer agradecer muito A toda a equipe do SESC Copacabana Por ter dado a oportunidade O espaço e a possibilidade da gente Experimentar as loucuras que a gente quis levar adiante Muito obrigada Obrigada Eu queria agradecer a Uzi Eva Sim, queria agradecer Primeiro a Renata Machado, nosso iluminador Obrigada Obrigada A equipe é o Rodrigo, ao cabo, à nossa produção Bruno, a Ana, muito obrigada Sem eles o nosso espetáculo não poderia acontecer Queria agradecer aos nossos apoiadores A reserva, a Eva, muito obrigado A Cilhão de Restaurantes Não vou lembrar o nome agora Mas por favor, obrigada também pelos apoios Acessoria de imprensa Equipe D A Bereia, o Nick Fischer, muito obrigada Ao Guilherme Barros, pela nossa lista Muito obrigada Enfim, estreia sempre assim A gente segue temporada até 1º de maio De quinta a domingo De quinta a sábado Oito e meia da noite Domingo, sete horas A gente tá aqui só pra fazer pra vocês Então por favor, indiquem a gente A gente quer ver esse teatro botado E a gente tá aqui trabalhando Muito obrigada Mesmo Um beijo E boa noite